Quer aprender a fazer o vocal assim? Que ruja o leão e que a terra espremessa Diante da majestade de Jesus Graças e paz, ministros de Deus! Eu sou o Bruno Ribeiro E eu sou a Diana Ribeiro E você é muito bem-vinda ao canal Vocal Gospel Nesse vídeo, vamos ensinar o vocal da música Que ruja o leão Gente, por favor, não saia desse vídeo sem antes de você deixar o seu comentário Nem que seja um amém, gostei, glória a Deus Porque isso ajuda o canal a crescer E você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho Agora sim! Bora pro vídeo! Como sempre, você vai ouvir o resultado do que vai aprender E por favor, vai até o final, viu? Porque somente depois disso, a gente vai ensinar voz por voz Solta o som! Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Ele ama a justiça Rodene e cuidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Rodene e cuidade Primeiro vamos ensinar o tempo Acompanhado de um soprano ou oitavano, viu? Então se concentra na sua voz Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Rodene e cuidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Rodene e cuidade Agora o contralto Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Rodene e cuidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Rodene e cuidade Dessa vez, soprano Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Rodene e cuidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Rodene e cuidade Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E não se esqueça de deixar o seu comentário Ah! E que tal você maratonar nesse canal, viu? Porque tem muita coisa boa aqui Que eu tenho certeza que você vai gostar Indique o vocal Gospa Para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo E siga a gente lá no Instagram O link está aqui na descrição, muito baixo Esperamos que vocês tenham gostado E aprendido com o vídeo de hoje Fiquem com Deus, pessoal E até a próxima! Tchau! Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Tchau!